Agora, pediu pra esperar de novo, agora sim vai liberar a saída de bola. Vamos juntos, tapinha do Matias, bola em jogo! Aí o rebote defensivo, Verzola, ali a marcação do Nezinho, ele tenta orientar o Diego pra ir marcar o Felipe Ribeiro. Olha o Matias! Tá lá dentro, finalmente, hein! Agradecendo a todos os parceiros que fazem a com o Fortaleza Basquete Cearense. Olha o Nezinho, chutou pra três, bola no aro, aí brigou o Matias, Caio Torres! Dois pontos agora pra Brasília! Dois a dois, por enquanto, no placar nesse primeiro período. Em bolas de três, o Brasília já chutou quatro bolas, errou as quatro, e o Fortaleza zero de três. Tá ruim o negócio! Felipe Ribeiro, fez a abertura com o Holloway, marcação do Pedrinho Rava, ele bate pra dentro, tocaço do Caio Torres! Começou ali na aceleração, o toco funcionou. A gente vai rever, ó! É bola por dentro, o Felipe Ribeiro faz o drible, entregou pro Matias, brigou ali embaixo da tabela, e conseguiu converter, tudo igual! Tá fazendo muita falta, né? Sim! Uma ala pontuadora ali, faz muita falta, realmente, ainda mais você não tendo o Arthur, que também, há dois jogos aí, desfalcando o time do Brasília. Bial já faz a sua primeira mudança pra tentar acelerar o jogo, né? Schneider enquadra no lugar do Rachal. Então a primeira mudança, Schneider entrando aí pra dar um pouquinho mais de velocidade pra essa equipe do Fortaleza. Ó, já fica com a bola por ali, vem pro chute. E já conseguiu, hein? E finalmente uma bola de três convertida, né? Acabar com esse jejum aí, enquanto o Brasília continua zerado, zero de cinco. Olha o Diego, toma lá da cá! Foi só eu falar que ele agora também, todos os clubes que ele trabalhou, ele acaba ajudando muito, né? Não é nunca o principal, a referência principal, mas é um cara que ajuda muito ano passado no Botafogo. Esse ícone do Brasília. Primeira participação do Bright. Boa virada pro Matias, quando foi pra cravada, teve um toquinho do Nezinho, né? É décima terceira temporada dele de NBB, em treze temporadas de NBB. Aí o Brasília. Linda jogada. O Iverzola fica ali pra tentar incomodar um pouquinho, passa por dentro o Danilo. Linda bola do Danilo, hein? Como entrou bem nesse segundo período o Danilo. Da TV Leão. Boa virada, rola o eixo, todo o perímetro. É doce na cumbuca! Primeira bola convertida de três pontos rola em quatro tentativos. Finalmente ele conseguiu, né? Sair ali daquela incômoda situação de não pontuar. Mais uma vez tentando ajudar por ali o Swalisson. Rolou pra ele, no fundo, boa virada, que inversão. Rachon pra três. E é doce na cumbuca! Pro Nezinho, o Iverzola sai em cima dele. Naquela incomodada, tenta acompanhar. Jogou pro Diego, tabelou. Bonito, hein? Linda jogada. Vem, Iverzola, do perímetro! Que que é isso? Embalou esse neném aí. Não, não. Um ex-zagueiro do Flamengo, brilhou no futebol alemão, no futebol italiano. E o Riquelme dispensa apresentações, né? No momento da arremessaria eu já vi que não iria converter, né? Errando demais o cálculo. Nezinho, infiltração. Que bandeja do Nezinho! Cheio de disposição aí. É esse tempo de quadra, né? Essa recuperação de fôlego, de cálculo. Isso tudo mexe também até com o cálculo do jogador ali no momento do chute. Olha o Danilo. Bola de três. É doce na cumbuca. É, ele voltou com o mesmo quinteto que iniciou a partida. Aí o Cauê Iverzola segurou, rolou por dentro. Olha o Suálisson. Sextaça do Suálisson, hein? A abertura com o Rava. Rava entregou por dentro. Caio Torres lá no fundo. Eric Lester. Foi pra sexta. E é doce na cumbuca. O Suálisson entrega nas mãos do Cauê Iverzola. Pede movimentação do Matias. Recebe no garrafão. Marcado pelo Torres. Foi pro gancho. Bonito. Nezinho. Desobloqueio. Caio Torres. Nezinho no chute pra três. Desencantou, Nezinho. Tomara que agora a coisa vá, né? O time do Fortaleza aumenta a intensidade nesse terceiro período. Verzola. Chutou pra três. Tá lá dentro. Bola de três. Neném no berço. É pro Cauê Iverzola que já olha pra frente. Tem movimentação do Suálisson. Tem o Schneider aberto lá do lado esquerdo. Bola pro Matias. Cravada do Matias. É a primeira cravada desse jogo, hein? Aí Diego segura. Rolou por dentro. Eric Lester. Linda bola agora do Brasília, né? Companhia de água e esgoto. Doceará. E Nezinho entrega pro Eric Lester. Boa marcação do Suálisson. Doutrinou. Tentou evitar essa saída. As placas contra os guisos da bola. Olha a chegada do Rolick. Toco do Diego. Crueldade no coração. Olha o Nezinho na resposta. E é doce na cumbuca. Aí o Nezinho. Foi pra Celer. Que bola do Nezinho. Tá chamando a responsabilidade, hein? PKT é o perfil oficial no Instagram do Brasília. Vem Matias do perímetro. E é caixa. É doce na cumbuca. O jogo já tem 14 pontos e 7 rebotes. É o destaque absoluto da partida até o momento. Olha a descida do Schneider. Que passe maravilhoso pro Schneider. Vem Nezinho. Foi pro chute. E é doce na cumbuca. 1.1 está se recuperando aí aos poucos, né? Tentando voltar. Atividade normal do pulmão. Tem um jovem ali com pulmão a todo vapor. E olha o Suálisson. Pois caiu. Mas a bola foi muito boa, né? Foi. A jogada funcionou. Ele que errou, né? Aí o Alex. Que bola do Alex, hein? Entrega pro Suálisson no perímetro. Bate pra dentro o Alex. Marcação dobrada. Tabelou bonito. É ponto do Carca Lion. Aberto o Alex. Tem chance da bola de 3. Entrega por dentro pro Suálisson. Deixa pro Felipe Ribeiro. Briga boa. Melhor pro Diego. Recuperação entregando nas mãos o Nezinho. A carreira, o Biel convenceu ele a continuar jogando. E a gente que conhece o Biel sabe que ele deve estar tratando o Lucas com muito carinho ali. Preparando ele. Infelizmente ele... O Eric Lester. Olha o Nezinho. O Nezinho tentou. Olha essa. Tentou dar uma pressão ali o Nezinho. O Caio Torres conferiu, hein? Primeiro acompanhando com a gente aqui as emoções da TV Leão. 2 mil pessoas e 200 aqui acompanhando com a gente. Esse final promete. Com certeza. Tem Felipe Ribeiro trabalhando do perímetro. Chutou pra 3. E é caixa. Bola pro Rashawn. Dentro o drible. Segura. 7 segundos. Força o estouro do cronômetro ali o Lester. Bola pro Suálisson. Foi pro chute. A pontuação baixa vai ficando emocionante esse último período. Marcou bonita essa bola lá dentro o Lester. Pra manter essa diferença no placar aí. Aí deu um tapinho agora o Holloway. E recebeu. Marcação dobrada em cima dele. Conseguiu encontrar o Suálisson. Fez a virada. Rashawn. Felipe Ribeiro vai tentar dali. Vem chute. Pra 3. Epa. Agora vai tentar essa descer do Holloway. Essa defesa é bem importante. Viu pra cima o Holloway. Bandejou. E conseguiu conferir. Valeram os dois pontos do Holloway. Aí o Pedrinho Rava de olho na marcação ali do Cauê Verzola. Bola, bola por dentro. Pro Diego. Bum. Cravada do Diego. Zinho pro Diego. Tinha a marcação do Verzola. Virou rápido pro Rava. Infiltrou. Bandejou. Colocou lá dentro. 63 pra Brasília. Segura a bola o Fortaleza Basquete. Se cumprimenta os jogadores. Desistiram do jogo. Os atletas de Brasília e por aqui. E...